A CIDADE NO BRASIL Bom dia, amor. Não atrapalha, mãe. Mamãe também te amo. Gerente de marketing? Yes! Esse cargo acabou com o casamento de três dos quatro últimos gerentes. Não tem problema não, Carlos. Meu marido é ótimo. Amor! Cheguei! Oi, amor. Eu queria dizer que eu te amo. Por isso mesmo eu decidi fazer uma coisa maravilhosa por nós dois. Fofo. A gente vai dar um tempo. Relaxa, mãe. O papai pediu o tempo de você, não de mim. Como é que é, garoto? Quando você vai esperar isso? Dona Alice, eu conheço uma mãe de santo que é batata. Ela traz o homem amado de volta em três dias. Mas só se estiver no Rio. No dia em que você quiser ter uma conversa sobre a gente, Alice, aí eu discuto. Nenhum homem aguenta isso. Aguenta o quê? Uma mulher que só pensa em trabalho. Você! É com você mesmo que eu quero falar. Pessoa egocentrada e, quiçá, desempregada. Aleluia! Sexy Shopping? Ai, eu não vou entrar aí não. Ainda mais nessa loja chechelenta. Ei, essa loja é minha, hein? Mas o ponto é ótimo. Abra sua cabeça. Coelhado. Quer dizer, oi coelho. Você vem sempre aqui? Ahhhh! Foi impressionante, Marcela. Se esse coelho me mandasse flores, eu casava com ele hoje. Você tem uma mina de ouro nas mãos, hein? É só eu clicar aqui e eu me torno só sócia. E uma informação sobre o chicote 118. Ai! Temos, claro. Calcinhas comestíveis. Eu posso experimentar. Quero me acertar com você. Eu tive um orgasmo. Agora? Não. Com outro cara? Não. Você nunca teve um orgasmo comigo? Não tive. Não tive. Ai, linda. Experimentando uma calcinha nova, sensacional. Porque se ela vibra quando toca música. Você tem que experimentar. Ui, oi, João. Tô te ligando pra dizer que eu não vou poder ir. Ir pra onde? Como ir pra onde? Jogo do Paulinho. E você não tá lá ainda? Era hoje! Gays! Fasco! Tô me amando pra caraca!